Confira tudo o que rolou na live aí do Christian e Ralf E inclusive sobre a polêmica aí da voz do Ralf Que as pessoas estavam comentando na internet Roda a vinheta! Hoje seu caminhão voar nas internas A outra aí, bonita! Bom, eu sou o Mio Iri Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Vamos lá, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz Para essa live icônica que eles fizeram história A dupla Christian e Ralf Vamos bater aí 10 mil likes Deixa o dedo no like, se inscreve no canal Vamos bater aí 750 mil inscritos Que segue a gente lá no Instagram O meu do TV Meu Sertanejo E no da Juliana Bom, turma, a live mais esperada dos últimos meses aí, né? A live do Christian e Ralf Todo mundo, toda dupla, o cantor já fez mais que uma live Durante esses 4 meses aí de lives, de pandemia E o Christian e Ralf era uma das únicas duplas Que ainda não tinha realizado uma live E todo mundo estava aguardando Tanto é que o resultado da live foi tão boa Que atingiu 400 mil acessos simultâneos É algo fora de padrão para o momento atual das lives Se você for ver lives de grandes nomes aí da música Sertanejo Que tem muita mídia Então é difícil você ver números como o de Christian e Ralf Só para você ver que as pessoas estavam esperando mesmo a live de Christian e Ralf Bom, eles já começaram a live Pô, parecia que era uma live especial mesmo Eles começaram a live com um solo de guitarra Em homenagem ao Zé Rico Da dupla melhorada de Zé Rico Cantando a música Sonhei Com Você Confere esse pedaço Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho A decoração da live foi algo que chamou muito a atenção Porém, quem acompanha Christian e Ralf Já foi no show de Christian e Ralf Sabe que é a mesma decoração que eles levam para o show Aquele globo ali, cara Deu uma nostalgia sensacional Vou colocar algumas imagens dessa parte para vocês Eu que fui em maio de 2019 em Ribeirão Preto Em um show deles É a mesma decoração E é muito legal eles levarem essa decoração para a live Porque deixa uma essência do Christian e Ralf Que para os fãs que estão com saudade dos shows deles Acaba dentro de uma nostalgia Já já a gente vai falar sobre a voz dele Porém, outro assunto que foi muito discutido Foi a duração da live de Christian e Ralf Muita gente estava reclamando Porque queriam mais tempo de live A live durou uma hora e quarenta minutos aproximadamente E eu participei de uma entrevista exclusiva com o pessoal da internet Com eles dias antes da live E eles comentaram sobre isso Sobre este tempo curto que seria a live Curto assim, uma hora e quarenta é um horário de um show normal Não é verdade? Porém, não de uma live A live duram três, quatro, cinco horas Não é verdade? Porém, a gente pode ver que a live foi enxuta Foi muito mais músicas do que falatório Do que propaganda Inclusive, eles falaram nessa entrevista que eu estava Que iriam falar apenas uma vez dos patrocinadores Na live, eu vou colocar esse pedacinho Que eles falaram na entrevista Você gostando do artista Imagina você ouvindo cinco horas, seis horas Não estou falando de ninguém Não estou botando o nome de ninguém Mas imagina você, mesmo gostando do artista Ficar cinco, seis horas ouvindo o disco do fulano Você não aguenta, cara Você não aguenta Então, eu acho que a gente É desumano Sem querer Sem querer Querendo Nós vamos colocar ordem Para que as pessoas façam as lives Mas com mais Enxuta, né? Mais show As pessoas querem ver o seu show Entendeu? Não é que a gente não vá Falar dos patrocinadores O pessoal que está Entrou na live com a gente Acreditou nisso Tanto que, como eu disse Concordaram que a gente falasse só uma vez De cada um patrocinador Na live toda Para falar uma vez só Entendeu? A gente vai falar Porque cabe no momento Falar dos patrocinadores Mas eles concordaram Que tinha que ser um show Que as pessoas que estão em casa Precisam ver o show Inclusive Essa entrevista foi muito interessante Também muito polêmica Onde eu vou trazer para vocês Nesta semana Os melhores momentos Dessa entrevista exclusiva A live teve 23 faixas Por isso que a galera Queria mais músicas Segundo o pessoal Teve muitas músicas Importantes da carreira De Christian Ralf Que deixaram de fora Eles falaram que não irão Realizar uma segunda live Mas vamos torcer, né? Christian Ralf conseguiu O feito de ser número 1 Do em alta aqui no Brasil Tanto no sábado Quanto neste domingão É absurdo Parabenizar demais Christian Ralf E respeitar também Eles acabaram sendo Um dos nomes mais citados Durante a live no Twitter Onde ali no Twitter É um mundo sem lei É um mundo paralelo sem lei, né? E a maioria das pessoas Que estavam comentando Sobre Christian e Ralf Era em relação A voz do Ralf Que aparentemente Visivelmente Mostra um desgaste Ou uma rouquidão Na voz do Ralf Porém a gente tem que ter Respeito pelo Ralf Pela carreira que ele construiu 37 anos De puro sucesso 37 anos Num mercado Tão competitivo Então Criticar o Christian e Ralf É pessoas que não acompanham Christian e Ralf Porque o Ralf Já está Assim Com essa voz De uns anos pra cá Então pessoas que Ah, esse vídeo está em alta Aqui no YouTube Vou assistir Nossa Como que uma live Desse Desse tamanho Tem um cantor Cantando assim É que não conhece A história do Christian e Ralf Não sabe Que a voz do Ralf Está assim Já de uns anos Pra cá Se você for acompanhar Puxar alguns vídeos Na internet A voz dele Já está assim Há alguns anos E na minha visão São poucos os casos De artistas Que permanece com a mesma voz Do começo da carreira Até o final Pô, 37 anos cantando 37 anos fazendo sucesso Não tem voz que aguente O Zezé Inclusive recentemente Passou por um problema Grave de saúde Onde ele teve que operar Algo que afetou A voz do Zezé E muitos outros cantores Que a gente for citar aqui Durante o decorrer do tempo Ele vai perdendo Vai tendo um desgaste Não é a mesma voz do começo Porém A voz estava diferente Estava diferente Porém ao mesmo tempo O repertório O repertório Que eles selecionaram Foi um dos grandes motivos Das pessoas elogiarem Também a live De Christian Ralf Que foi sucesso Do começo ao final O problema da internet Hoje em dia É as pessoas Criticarem Qualquer coisa Que ele vê pela frente Inclusive esse canal aqui Tem gente que entra aqui E mete o pau É que a gente já é treinado Para as pessoas Que criticam O problema não é Você fazer uma crítica O problema é você Querer desmerecer Humilhar Querer que a pessoa Vá pro fundo do poço Quem não viu aí Recentemente Neste final de semana A Mayara chorando Em uma live Por conta de críticas Porque ela terminou O relacionamento dela Então as pessoas Tem que parar E raciocinar Como é difícil Ter uma vida exposta Na internet Eu tenho minha vida exposta Na internet Aqui eu trabalho Com o Youtube Tem gente que chega aqui Começa a praticar racismo Comigo e com a Juliana A Juliana Às vezes em alguma roupa Ela tá um pouquinho mais cheia Nossa como você tá grávida Nossa como você engordou Como isso fosse um problema Como isso fosse algo ruim As pessoas estão com o estereótipo De a mulher perfeita O loira Do olho verde É uma Gisele Bittin As pessoas Estão com isso na cabeça E aí Aparece uma pessoa Fora desse estereótipo Já xingam Aparece um cantor Com uma voz Que não é um de um Gustavo Lima Que não é de um Felipe Araújo De um Luan Santana As pessoas já vão meter o pau Então tem que respeitar O Christian Ralf E também As pessoas Tem que entender Que a internet É terra sem lei não Tem um ser humano Atrás ali Antes de você Querer humilhar Você pode fazer uma crítica Aqui no meu canal Você pode fazer uma crítica Para o Christian Ralf Mas uma crítica Construtiva Não a crítica Destrutiva Quem faz crítica destrutiva Aqui nesse canal Eu bloqueio Não comenta mais E tudo bem Eu não ligo Para críticas destrutivas Que graças a Deus São poucas 99% desse público aqui Gosta do nosso conteúdo E foi muito legal Ver a relação dos dois Ali no palco Eles com várias brincadeiras Várias piadas Entre eles Inclusive eu vou colocar uma aqui Que eles começaram A utilizar referências Do passado Como fax Como Walkman Como Videocassete Pegando referências A coisas do passado Muito legal essa parte Compartem aí Próxima música Nós gravamos Em 2002 E saíram só 25 mil discos E eu não tinha Há uns anos atrás Eu não tinha esse disco E ganhei de uma fã Muito querida Você ganhou Esse disco de presente Você ganhou Eu não ganhei não Não? Até hoje Quem tiver aí Dois discos Me dá um de presente Por favor Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Não vem me sacanear O mundo precisa saber disso Tá certo? Eu vou gravar Esse disco Uma fita cassete E te dar de presente Esse disco Fita cassete? Nossa senhora Uma fita cassete Ainda existe isso É E aí você vai poder ouvir No seu Walkman Nossa senhora Olha que beleza Que beleza Não é verdade? O que mais? Não, aí você se ouve lá E qualquer coisa Você liga pra mim E fala assim Ô meu irmão Te amo Não, quando você fizer Essa fita cassete Então Você me manda um fax Avisando Pode deixar Comigo Deixa comigo Então vamos lá Quero ver o pessoal De casa cantando Gosta da gente Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado Eu não falei muito Sobre a voz do Ralf Que é algo que virou Debate por aí Porque pra mim É um mero detalhe No meio de uma live Grandiosa aí Que eles praticaram Neste sábado Pra quem não sabe Christian e Ralf Eles tem 37 anos De carreira Eles começaram Em 1983 É algo totalmente Fora do comum Ter 37 anos De sucesso Rapaz Então é isso turma Espero que vocês Tenham gostado Hoje vai sair Mais dois vídeos Um total de três Nesta segundona Então acompanha o canal Aqui que vai ter Muito vídeo Massa pra vocês Beleza? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fum Tchau